Quer dar um acabamento perfeito no teto, seja de drywall ou alvenaria, sem deixar manchas, marca de rolo? Segue esse exemplo. Esse drywall foi instalado de uma maneira bem curiosa. Está aparecendo toda a fita telada das emendas, tem irregularidades nas emendas e também um desalinhamento. As placas estão desalinhadas. O primeiro passo que eu fiz foi fazer uma boa proteção de revestimento com mascaramento eletrostático. No revestimento de paredes e também nas esquadrias. Em seguida eu fiz o que? Um bom lixamento das emendas com uma lixa P80. Para quê? Para fazer um bom nivelamento da placa com a emenda. Beleza? E em seguida eu vou fazer o que? Fazer uma boa preparação da superfície com a aplicação do fundo preparador de paredes com uma diluição de 50%. O fundo preparador de paredes vai preparar a superfície e dar mais ancoragem na massa. E em seguida eu faço aí uma boa mistura com o misturador profissional da massa corrida. Eu vou utilizar o rolo cabelo de anjo, mais conhecido como rolo de textura. Beleza? Eu vou esticar a massa em um pano que eu consiga fazer o alisamento tranquilamente. Ok? Sem que seque a massa aí antes de eu fazer o alisamento. Então eu estico aí um pano de no máximo 4 a 5 metros. Porque eu estou em cima de um andame. Então não tem como esticar mais. E em seguida eu vou fazer aí o alisamento com a desempenadeira grande de 80 centímetros. A Mirka Mirox. Repare que eu estou fazendo o alisamento aí e já estou fazendo um bom nivelamento da superfície. Pessoal, lembrando que o drywall foi feito somente para lixar as emendas e receber tinta. Isso se for uma boa instalação. Se for uma instalação bem alinhada. Que não estiver aparecendo ali as fitas. Seja a fita papel ou a fita telada. Ou seja, o drywall seja perfeito. No caso aqui no interior de São Paulo, onde que eu moro, infelizmente quase todo o drywall, seja parede, seja teto, temos que fazer aplicação de massa corrida. Infelizmente não é correto. Mas se não, não damos um bom acabamento na pintura. Em seguida eu vou entrar aí com um lixamento com a P240, tá? Uma lixa P240 para dar um bom acabamento aí e nivelamento da massa. Ó, a primeira demão, você sempre vai no raio mais curto da parede, tá? Por exemplo, essa sala aqui é uma sala ampla. Eu dei a primeira demão no raio mais curto. O raio mais longo, que vai sentido aos quartos, eu dei a segunda demão. Sempre demãos cruzadas, para evitar mancha. Já a terceira demão, vou finalizar novamente com o raio mais curto. Mas por que, Paulo? Sempre no raio mais curto. Porque daí você consegue dar o fechamento de ponto a ponto. Por exemplo, vou iniciar e vou matar lá no final do teto, sem parar o volume do caminho. Assim evita manchas e marcas de rolo. Tá? Ó. Certo? Vem. Queima novamente ali no lugar onde eu passei anteriormente. Ó. E sempre finaliza de ponta a ponta. Ó. Entendeu, galera? Você fazendo esse procedimento do raio, a última demão no raio mais curto, você vai evitar manchas e marcas de rolo no teto. Beleza? Mas ó, utilize um rolo de poliamida, né? De 10 milímetros, aquele antirrespingo, ou um rolo de microfibra. Hoje eu estou utilizando aqui um rolo de microfibra, para o acabamento ficar perfeito. E sempre aí, de lambaixo, 10 milímetros de altura. Tá? Paulo Oliveira, pintor consciente. Valeu.